Presentear o seu amor com um dos mais intensos sentidos sensoriais, o aroma, é uma excelente opção. E a Send Store proporciona isso pra você. E sabe o que é melhor? Com condições imperdíveis, não é Camila? Isso mesmo, Astrid. Estamos com toda a loja com 15% de desconto em perfumes femininos e masculinos. E pra quem tá perdido na hora da escolha, o que você sugere? Temos Abercrombie Authentique, inspirado nos casais que buscam a liberdade e a diversidade e que não tem medo de quebrar as regras. Lembrando que enquanto a reabertura do comércio é gradual, cada shopping tem o seu horário de funcionamento. Então siga a Send Store nas redes sociais. Se você apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code no canto direito da tela, você já cai direto no Instagram e sabe como fazer suas compras. Isso mesmo, siga a arroba Send Store, underline BR e fique por dentro das novidades. E você encontra a Send Store em São José dos Campos, no Corina Shopping e no Center Valley Shopping. No Itaubaté, Itaubaté Shopping, Pinda Manhã Gaba no Pátio Pinda e em Guaratinguetá, no Buriti Shopping. Send Store. O verdadeiro aroma da elegância.